Bom, pessoal, em primeiro lugar eu quero destacar que esse é um dia histórico, não para Porto Alegre. Eu que sou presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que tenho tratado da questão de mobilidade urbana há muitos anos, especialmente nos últimos tempos, sei exatamente a complexidade, que é tratar-se do sistema de transporte coletivo no país. O estudo e o debate que realizamos com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público de Contas, com a equipe técnica durante praticamente um ano, ele realmente é ímpar no país. Vocês perceberam pelos relatórios, e obviamente o relatório é sucinto, diante das quase 4 mil páginas do processo, de que um profundo estudo foi feito, de que as questões técnicas foram levantadas, de que há, em algumas questões, claramente colisão de entendimento técnico, não se trata de entendimento político, algumas das dúvidas dirimidas, acatadas, inclusive pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público de Contas, outras decididas de forma diferente, mas em uma direção. Eu quero destacar que nós estamos diante de uma decisão, hoje, que vai nortear toda a reflexão sobre o transporte coletivo no Brasil, não somente em Porto Alegre. Segundo, nós, a partir desta decisão tomada no dia de hoje, por unanimidade, vamos já, na próxima semana, publicar o decreto da revisão da planilha tarifária. O decreto está praticamente pronto, basta simplesmente adequar as últimas decisões tomadas pelo Tribunal de Contas, e esta publicação já vai acontecer na próxima semana. Também, o decreto do regimento da Câmara de Compensação Tarifária. O decreto está absolutamente pronto, já devidamente feito, analisado, e vai ser publicado juntamente com o decreto que vai permitir a revisão da planilha tarifária em Porto Alegre. Por último, nós vamos acatar todas as orientações aqui emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado, sem nenhuma contestação. As contestações que nós tínhamos, nós apresentamos tecnicamente, e agora nos dobramos plenamente a decisão tomada. Inclusive, no que diz respeito à licitação. A licitação nós estamos cumprindo com o preceito, não somente desta Corte, mas por uma decisão tomada pelo Tribunal de Justiça, que nos impõe um prazo de 30 dias para a realização da licitação. Até o dia 5 de março, nós estaremos publicando o edital de licitação do transporte em ônibus da cidade de Porto Alegre. A licitação pode resultar em redução do preceito da tarifa? Olha, é uma expectativa, sempre é uma expectativa. Certamente a margem será menor, na medida em que nós já estaremos adotando uma nova planilha da tarifa em Porto Alegre, com todas as recomendações, com todas as decisões tomadas pelo Tribunal. Então, em outras cidades, a licitação normalmente acabou reduzindo a tarifa muito em função de que havia, obviamente, uma planilha mais em aberto. Agora não. Agora nós estaremos com uma planilha técnica, enxuta, e que vai nortear muito a licitação. Mas, de qualquer forma, sempre fica a expectativa de que haja uma redução do preço da tarifa numa licitação. Agora faltariam os impactos no metrômetro do BRT, porque ainda esse tudo está sendo feito, não está sendo feito? Está sendo feito, mas nós temos que cumprir uma decisão judicial e nós vamos cumprir. É importante, nós estamos há mais de um ano e meio, há quase dois anos, trabalhando em cima do processo de licitação. Um grupo formado, coordenado pela IPTC, com participação da Procuradoria, Secretaria de Gestão, Secretaria da Fazenda. Convidamos o Ministério Público para participar desse processo. O Ministério Público vinha participando e fomos surpreendidos com o pedido do Ministério Público, em dezembro último, de ajuizar, de solicitar o Poder Judiciário que solicitasse, exigisse que imediatamente nós fizéssemos a licitação. O juiz, em primeira instância, não acatou, mas, infelizmente, em segunda instância, o desembargador Caníbal acatou. Bom, na medida em que acatou, não ouvindo os nossos argumentos, que são, eu acho, bastante ponderáveis, de cautela, de cautela técnica, para que nós pudéssemos realizar a melhor licitação, eu tenho que me dobrar a uma decisão judicial, a um pedido do Ministério Público, uma decisão judicial em segunda instância, nós vamos realizar a licitação com os dados técnicos que temos nas mãos. Prefeito, nessa licitação, o sistema de bilhetagem eletrônica vai ser gerido pela IPTC? Vai ser público, como recomenda o Tribunal de Contas do Estado. Esse pedido já foi realizado formalmente à Metroplan, a Metroplan recebeu o nosso pedido e ficou de analisar e dar um retorno. Nós estamos aguardando o retorno da Metroplan sobre esse pedido. Prefeito, por que você não tem o controle desses dados, como foi apontado na operadora? Porque, obviamente, o sistema é complexo, na verdade, nós temos um sistema extremamente complexo e temos procurado, através do sistema Soma, através do GPS, procurado cada vez mais garantir o acesso aos dados. A partir de agora, obviamente, teremos que aprofundar, não é, nós lidamos com um sistema que transporta um milhão de pessoas diariamente, então não é tão simples termos acesso aos dados. O nosso objetivo é, através dos estudos, eu acho que o conselheiro Stilak Xavier foi extremamente ponderado. Nós temos que realizar os estudos e viabilizar, verificar de que forma nós faremos o aperfeiçoamento. Não é por falta de vontade política, o problema é que existem questões técnicas que devem ser colocadas em prática. Somente estudos técnicos podem apontar de que forma isso pode acontecer. Existe alguma previsão de quando? O senhor acha que realmente permite fraudes ou enganos ou erros? Não, qualquer sistema que, obviamente, não seja totalmente monitorado, qualquer sistema, e mesmo os monitorados, eu vou citar o exemplo que é o mais perfeito no mundo da tecnologia usada pelos bancos. O sistema bancário brasileiro é que usa a melhor tecnologia do mundo. Existem fraudes no sistema bancário. Todo mundo sabe. Então, mesmo com tecnologias novas, mesmo com a tecnologia que nós vamos tomar, infelizmente, existem pessoas inescrupulosas, de má fé, que acabam, infelizmente, fazendo atos que são contra a legalidade, que são contra a boa fé. A gente sempre parte do pressuposto que nós devemos buscar os melhores mecanismos. Continuaremos buscando esses mecanismos. O prefeito, quantas isenções e gratuidades, você tem uma ideia de como vai ficar agora a partir da licitação? Não, nós manteremos o que dá em lei, porque as gratuidades, elas estão previstas na lei. Então, isso terá que ser levado em consideração na licitação. A licitação não pode colidir com o que existe na lei. Obviamente, há uma discussão à parte da dimensão das isenções e gratuidades em Porto Alegre, que é uma das maiores do país. Claro que isso tem impacto natural na tarifa do transporte coletivo. É isso que o conselheiro Stilak dá. Às vezes, as pessoas comparam sem conhecer. A gratuidade em outras cidades é muito inferior à gratuidade de Porto Alegre. Obviamente, isso impacta na tarifa. Mas nós temos leis e eu não pretendo mudá-las até o final da licitação. Até porque não daria tempo mesmo. De quem é a responsabilidade pela crise do transporte público em Porto Alegre? Não tem crise. Existe um conflito trabalhista. Na verdade, é isso que nós temos em Porto Alegre. O conflito entre empresários e trabalhadores, que está sendo discutido no TRT. Aqui, a discussão é mais técnica. Está bem, pessoal? Obrigado.